E aí galera, beleza? Eu sou o Johnny, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre os sets de Super Nintendo, vou estar mostrando alguns itens da minha coleção. Eu adquiri esse Super NES Control 7, um videogame bem completo na caixa, e ele veio com um problema bem clássico, e eu vou estar mostrando também como resolver. Galera, recentemente eu adquiri o Super NES Control 7, essa caixa do meio, eu já tinha a primeira versão do Super Nintendo Control Deck, que é o Baby, e o Super 7, que é esse set completo que já vem com o jogo do Mario. Eu vi um anúncio bem interessante no Marketplace, desse Super NES Control 7, a versão um pouco diferente da Super 7. Peguei ela, achei que ia ser bem parecido, olhando assim na foto, parecia ser mais ou menos o mesmo tamanho da caixa, mas quando eu peguei eu achei bem interessante, existem algumas diferenças. Eu vou estar mostrando aqui para vocês e estar comparando. É legal isso, porque algumas pessoas que colecionam não tiveram oportunidade de ter na época, não tiveram acesso. Então eu acho legal que eu vou mostrar para vocês como que é a caixa de cada um, eu vou estar falando um pouco sobre cada. Os itens que eu tenho na minha coleção, são itens que eu fui adquirindo conforme foram aparecendo as oportunidades. Eu não chego a ser um colecionador de videogame que pede videogame com serial, tudo batendo, nada disso, conforme vão aparecendo as oportunidades. Mas é interessante, é legal você ter um item completo. O legal é que cada um tem a sua identidade, cada um tem a sua história, não estão 100% completos, mas os itens que trazem dentro de cada caixa tem uma história única. Então é isso que é legal para quem coleciona videogame. Esse primeiro set aqui, que é o do Super Nintendo Baby, ou Slim para algumas pessoas, eu sempre chamei de Baby. É um dos videogames meus favoritos, foi o que eu tive na época. E tem uma diferença para os outros modelos, ele tem uma abertura na parte de trás da caixa, que dá para ver o serial pela parte de baixo. É legal isso aí. E na caixa ele detalha aqui um pouco sobre a questão do funcionamento. Uma lista de jogos, Donkey Kong, Kirby, esse outro jogo aqui eu não conheço, Tetris e Dr. Mario, que é um jogo que eu gosto bastante. F-Zero, que é um dos jogos que veio no lançamento do videogame também. Super Mario Kart, é só os jogos mais aclamados mesmo. Uma arte da caixa bem bonita também. Essa caixa aqui está um pouquinho batida já, mas é como eu disse antes, foi uma questão de oportunidade, então acho legal. Vou fazer a abertura aqui para vocês verem. E esse Super Nintendo Baby, quando eu peguei ele, ele veio de uma cidade, que era perto do litoral. Então a placa dele estava toda corroída, toda oxidada, eu tive que substituir a placa-mãe do videogame. Eu peguei ele com um preço bem legal, a pessoa passou para mim praticamente só o preço da caixa e do controle. Aí eu substituí a placa-mãe. Esse modelo aqui é aquele modelo AV, americano. Eu tenho outro modelo, o RF, nacional, na coleção também. Eu fiz aquele mod AV, inclusive já tem até vídeo no canal sobre o assunto. E esse veio com o manual bem completo. E veio com folha de cartão resposta. Veio com outro caderno aqui com dicas de assistência. Esse daqui, acredito que é da versão da Gradiente. Ficou um pouco estranho, porque o videogame é um videogame AV. Eu não sei se esse manual foi colocado nesse set, mas de qualquer forma ele veio. É legal esse tipo de manual, eles trazem um pouco da ideia da época de como que era. É uma questão de orientação bem simples mesmo. Mas o legal é ver esses desenhos, a arte que era feita na época, a questão da qualidade. E falo um pouquinho aqui também da Powerline da Nintendo. E essas cartas resposta de época, acredito que era uma forma da Nintendo fazer uma pesquisa. Para saber como que era o gosto do consumidor na época. Uma coisa bem interessante e bem datada mesmo. Mas é legal de ter também. O guia de assistências. Relação de postos autorizados. Mais uma carta resposta, bem mais simples do que a outra. Mas é legal de ter esses itens, é muito interessante. E os guias de precauções. Ah, esse veio também com o manual do controle. Achei bem legal esse aqui. Falando um pouquinho mais sobre o controle mesmo. Muito interessante. Bom, depois se vocês quiserem, só dar uma pausa aí no vídeo. Dá para vocês verem melhor as informações. E esse daqui é um outro caderno também com umas dicas, com alguns tipos de orientação também, com as precauções. Mas eu acredito que o serial deveria estar colado aqui. E uma outra diferença também, do Super Nintendo Baby para o Fat, é o controle. Por mais que seja bem parecido, onde está escrito Nintendo, no controle do Super Nintendo Baby, ele é marcado no próprio plástico, enquanto no Super Nintendo Fat ele é pintado sobre o controle. Interessante isso também. E esse é o Super NES Control 7. Vamos para o próximo agora. Vou mostrar para vocês o Super 7, que é a versão mais top. Eu acredito que era a mais cara da época também. Esse daqui já vinha com os dois controles, com o cartucho do Mario. E esse daqui tem uma curiosidade. Eu comprei também de uma pessoa, aqui da região também, de uma mulher. Ela comprou ele lá nos Estados Unidos. E ele já veio transcodificado em pau M. Já tem aqui até um adesivo na caixa. A caixa dele é bem bonita também. Esse está com a caixa com a condição bem melhor do que o outro. Apesar de ter algumas marcas ali. E na lateral ele mostra alguns acessórios. O mouse pad. E o mouse para o Mario Paint. Eu não tenho TV de tubo, infelizmente, por uma questão de espaço. Esse daqui ele veio já com um serial colado, a pessoa não tirou. E uma lista com os principais jogos, que era o lançamento na época. O F-Zero, que saiu junto com o lançamento do Super Nintendo. Zelda, Link to the Past. Pilotwings, SimCity. Ele fala aqui um pouquinho, descreve cada jogo. Mas o que é legal mesmo de ver nessas caixas é a arte, né? A quantidade de cores que tinha. A gente via esses desenhos e ficava imaginando como eram os jogos na época. Olha o serial dele. Ele faz uma breve descrição da parte técnica do videogame. Fala que é um videogame de 16 bits. Com uma tecnologia que a gente nunca viu antes. Ele fala que o videogame tem animações grandes. Que tem um efeito 3D que a gente nunca viu também. Com gráficos bem detalhados. Eu acredito que esse seja o nome do antigo dono. Tem uma caixa muito bonita. Vou fazer a abertura aqui e mostrar pra vocês também como que tá a condição desse Super Nintendo. Esse aqui já tá um pouquinho mais amarelo do que os outros que eu tenho. Já foi bem mais usado. E bom, eles eram comprados pra isso mesmo, né? Pra ser usado. Se tá assim é porque alguém que foi dono dele antes se divertiu. Isso que é o importante. E o legal desse set é que veio com o cartucho do Super Mario World bem conservado, bem novo mesmo. Ou a pessoa não gostava desse jogo ou ela foi bem cuidadosa. Ele veio aqui com o cabo RF original e com o cabo AV também. A fonte é original, os dois controles. Eu só não sei se a disposição desses controles são assim mesmo. É um cartucho bem novinho, bem legal. Eu deixei aqui o set do jeito que ele veio. Praticamente eu só tirei o cartucho e tiro o videogame quando eu quero jogar. Então eu não sei se a posição desse controle aí embaixo do cartucho, creio que não. Mas como ficou bem certinho ali, vai ficar ali mesmo. Se vocês souberem, deixa nos comentários aí depois. E galera, esse daqui não veio com manual, não veio com nada. Ele veio só com o serial no próprio videogame. E ele veio com uma nota. Vou mostrar aqui pra vocês essa nota. Ela tá até com uma mancha preta. Que é o próprio pé do Super Nintendo ali que derreteu e grudou. Eu vi aqui com carimbo, com o número do serial escrito. É uma nota de compra. Tá tudo escrito em português. Falando sobre a questão da garantia, da transcodificação. Ele mostra aqui o número do serial escrito em caneta, né. É um carimbo de época. Igualzinho. Aqui ele mostra a data de compra. Do ano de 93. 12 do 10 de 93. Miami, Florida. Muito interessante isso. Acredito que seja uma empresa de importação. E o pezinho que derreteu. Galera, esse foi o Super Nintendo Super 7 da minha coleção. Como eu tinha dito antes, não tá tão completo. Mas é um item bem legal. E agora vamos pro último. Que é o tema aqui do vídeo. Que é o Super Nintendo Control 7. Que é o que eu adquiri por esses dias agora. E galera, a condição dele tá bem legal também. A caixa tá bem nova. E ele teve um dono só. A pessoa que passou pra mim comprou ali novo na época. Então vocês vão ver aqui que ele tá bem completo. E essa versão não é uma versão tão fácil de encontrar. Ele veio praticamente com as mesmas artes da outra caixa. Ele descreve aqui também um pouquinho sobre a questão técnica do videogame. E mostra alguns jogos também. Zelda Link to the Past. Super Mario World. Super Mario All Stars. Ele destaca bem aqui também a função de FX. Que era aquela função com chip especial. Com a sensação de 3D, né. Sensação de profundidade. Uma arte bem legal mesmo da caixa. Fica um pouco difícil de enquadrar aqui. Pra poder mostrar todos os detalhes pra vocês. Mas a Nintendo sempre chamou um pouco de atenção também pra esses acessórios. Eles colocavam na caixa, né. Que é a Super Scope. O mouse também do Mario Paint. Eles gostavam de destacar esses itens. Bom, deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. E como eu já tinha dito. Esse tá numa condição bem legal. Ele veio com o plástico também. É bem difícil de achar um videogame hoje em dia com esse plástico. Mesmo com esses sets. O pessoal jogava fora. É um item bem descartável de época. Ele tá com todos os acessórios aqui. Mas eu não cheguei e mexei em nada. Do jeito que eu peguei ficou. Nem sei se tá colocado. Se tá posicionado de forma correta. Depois, se vocês tiverem alguma dica. Pode deixar aí nos comentários. Eu gosto de dicas, ideias, sugestões. É legal. E veio dois controles. Apesar de falar na caixa que vem apenas um. Acredito que a pessoa adicionou ele. Bom, galera. Esse é o console. Tá numa condição excelente. Ele só tá sujo. O rapaz que era dono dele antes. Falou pra mim que guardava. Ele dentro da caixa. Então ele nem chegou a amarelar. Não tem nenhum trinco. Nenhuma sujeira. Etiqueta de cereal. Tem uma etiqueta aqui também de manutenção. Acredito que foi transcodificação. Mas no modo geral. O videogame tá em excelente estado. Bom, galera. Deixa eu mostrar aqui pra vocês os itens agora. Os manuais e os encartes. E o manual de instrução. O manual básico. Igual o outro que eu já mostrei. Falando um pouco sobre a questão da instalação. Mostrando aqui o cabo RF. Sobre a questão da energia. Mostrando aqui um pouquinho sobre aquele famoso balãozinho que a gente conectava atrás dos televisores. E o legal aqui também que ele mostra numa arte. Deixa eu chegar aqui na página pra mostrar pra vocês. Ligando o NES e o Super Nintendo ao mesmo tempo. Usando o adaptador. Na mesma TV. Era bem comum. Na época a Nintendo ainda vendia o NES. Mostrando aqui sobre como colocar o cartucho. E nessa página ele comenta um pouco sobre a questão da resposta do videogame com a TV. Mesmo que quando não pega o cartucho. Em alguns televisores. De azul a tela a ver. Ele fica preto. Mas é alguns dados técnicos também. Galera, é bem legal ver esses manuais. E esse pôster aqui também. Um pouco de propaganda sobre os itens da época. Cartão resposta também. Super Power Club. Mesmo esquema. Como é um videogame importado. Um pouco diferente do da Gradiente. Mas é a mesma ideia praticamente. E o guia básico. Explicando um pouco sobre as precauções. Mas nenhuma parte em português. Em vários idiomas menos português. E eu vou tentar agora mostrar pra vocês o pôster. Esse pôster aqui tá em ótima condição. Eu vou abrir ele. Vou passar ele em partes aqui. Porque não tem como. A câmera nem enquadra todo o pôster. Mas é um item bem legal também. Tá mais pra um guia de instalação rápido. É um resumo do manual. Acredito que na época ninguém lia manual. A gente já tava naquela ansiedade de instalar logo o videogame e jogar. Ele descreve também um pouquinho sobre o tipo de conexão a ver. E na parte de trás mais propaganda de periféricos da Nintendo. E alguns jogos que eram super novidade na época. O Star Fox com a tecnologia FX. E alguns jogos bem conhecidos também. O mouse do Mario Paint. E galera, essas foram as principais diferenças nos sets de Super Nintendo. Tem outros modelos aí também. Do Killer Stink. Versão também do Donkey Kong. Os que eu tinha eram esses. Acredito que deu pra ver bem a diferença nos modelos. E agora vamos pro teste. Eu vou fazer o teste aqui com o Super Nintendo. Tem uma questão também da parte técnica. Que eu vou tá fazendo a manutenção. Vou mostrar pra vocês também. É um problema bem básico. Que já tem vídeo aqui no canal sobre o assunto. E acredito que já deu pra notar qual é o problema. A imagem tá perfeita. Aqui o problema é o áudio. O videogame tá com um zumbido no som. Questão de troca de capacitores. É super normal. O videogame de 1990. Os capacitores de 10 microfarids. São os que dão o problema primeiro. Então eu vou fazer uma troca dos capacitores. Já vou aproveitar. Vou fazer um full recap. Vou trocar todos os capacitores. Esse videogame é meu. Vai ficar pra minha coleção. Então não é uma coisa que eu faço. Pra tirar lucro ou vantagem. Em cima de ninguém. É uma manutenção que eu faço. De forma preventiva. Dessa forma. A gente ganha uma sobrevida no videogame. E acontece de com o passar do tempo. Os capacitores soltarem aquele fluido nas trilhas. E corroerem as trilhas. Então é uma manutenção preventiva mesmo. E esses são os capacitores que eu vou fazer a troca. Eu vou deixar depois na descrição do vídeo. Uma lista com os valores de todos os capacitores. Esse daqui são os eletrolíticos comuns. E pra poder fazer essa substituição. Eu gosto de usar o soprador térmico. Ou dá pra também fazer a substituição. Usando ferro de solda. Demora um pouco mais. Eu acho que com o soprador é mais rápido. E não tem nenhum risco de estar rompendo trilha. Tem algumas outras pessoas que usam alicate. Pra poder arrancar os capacitores. Eu prefiro fazer dessa forma. Eu acho mais seguro. E depois eu faço uma limpeza com álcool isopropílico. Pra poder tirar qualquer tipo de resíduo. Esses que vazam dos capacitores. Esse resíduo que costuma fazer o estrago. Eles corroem e rompem as trilhas. E terminado de fazer a limpeza. O próximo passo agora é preencher todas as ilhas. Esses locais onde estavam os capacitores SMD. Assim fica mais fácil depois. Quando for colocar os capacitores eletrolíticos. Não precisa de ficar colocando solda novamente. E a forma que eu coloco os capacitores. É na horizontal deitado. Eu dobro os terminais dele. Tem que prestar atenção também na questão da polaridade. Onde que tem aquela faixa branca. É o negativo. E no próprio desenho no espelho da placa. Onde que tem uma linha reta é o negativo. Onde que é o baldo lado. Geralmente é o positivo. Se não tiver essa indicação. É só prestar atenção na hora que for remover os capacitores. E galera colocado todos os capacitores na placa. Agora eu vou fazer um teste aqui com vocês. Ficou excelente. Muito bom. Eu vou manter esse videogame em pau-eme. Eu estou sem nenhum cristal aqui para poder fazer a transcodificação. E teve um inscrito aqui no canal que pediu para eu fazer um teste para ele. Usando o RetroScaler 2X e o cabo S-Video. Aproveitando que eu estou com o videogame aqui que é em pau-eme. Só para tirar essa dúvida dele. Pau-eme e S-Video não funcionam no RetroScaler 2X. O videogame fica preto e branco. Para quem não tiver o RetroScaler e não quiser gastar muito. Eu recomendo esse conversor. Snatch do HDMI. Ele funciona tanto em pau-eme quanto em NTSC. E o problema do som foi resolvido. O videogame ficou muito bom. Eu lavei a carcaça dele. Ele ficou branquinho de novo. E galera o vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. O vídeo teve um formato um pouco diferente. Eu mostrei alguns itens da coleção. Espero que vocês tenham gostado. Se você não foi inscrito no canal. Não esqueça de se inscrever. Curta e compartilha. Assim você ajuda o canal a crescer. Deixa um comentário também. Que eu vou ficar contente de estar respondendo. Tem também o Instagram do canal. Arroba JohnnyTrix. Segue lá. Se você não segue por lá. É mais fácil da gente poder estar conversando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima.